MÚSICA 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 Existiu no Egito uma fechada e misteriosa organização de sacerdotes cujo símbolo era o olho de Horus. Eram o poder real nas sombras atrás do faraó. MÚSICA Foram os herdeiros de sacerdotes sobreviventes do ciclo anterior da humanidade que viram no dilúvio uma oportunidade para orientar a humanidade em direção a um destino mais alto e estruturar uma sociedade dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. MÚSICA A partir do nada, ao redor de templos e centros religiosos desenvolveram a civilização egípcia. MÚSICA Cada templo revelava um tema diferente. O templo de Osíris em Abidos, a reencarnação. MÚSICA O templo de Kom-Ombu, a dualidade. MÚSICA O templo de Luxor, o corpo do homem. O templo de Hathor em Denderá, a gestação. MÚSICA O de Ísis em Philaet, o princípio feminino. MÚSICA Cada templo ampliava o conceito do processo evolutivo. O templo de Horus em Edfu revelava a existência da iluminação. MÚSICA O de Karnak se dedicava à evolução da consciência. Cada templo era um livro vivo, contando uma história diferente, especializando-se numa parte da revelação. Os templos transmitiam o conhecimento através de histórias simples, cheias de mitos e personagens fantásticos. MÚSICA Revelavam informações utilizando uma história fantástica, uma parábola com ensinamentos, um mito cheio de personagens simbólicos que explicavam a vida como parte de um processo de aperfeiçoamento. MÚSICA Cada personagem representava uma força que moldava o caráter, que levava a agir de uma maneira específica, produzindo como resultado uma ação vital que aperfeiçoava. MÚSICA As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam a sabedoria dos sacerdotes do olho de oro. MÚSICA Para escolhê-los, estudavam profundamente os animais e insetos, até entender a sua função vital e o que se obtinha através dela. MÚSICA Depois, escolhiam um animal que melhor representasse uma ação vital e o combinavam com um homem, num símbolo gráfico muito simples. MÚSICA Assim faziam com que a mente transferisse e evocasse as suas qualidades e características. MÚSICA Um homem com cabeça de falcão convertia-se num ser que tudo vê, como um pássaro que evoca a liberdade e a leveza do espírito. MÚSICA Um homem com cabeça de chacal tinha qualidades de guia. Outro com um sol sobre a cabeça indicava a sabedoria que irradiava, o alto nível de evolução da sua consciência. MÚSICA Um desses personagens simbólicos foi chamado de Osíris. Em Abidos, protegido do exterior por altíssimos muros, está o templo que relata a sua história. Um enorme complexo onde viveram milhares de pessoas. MÚSICA Neste programa, veremos o que este templo revelava. Abidos se encontra a 150 quilômetros ao norte de Tebas, a última capital do Império Egípcio, seu último centro religioso. Por volta do ano 1300 a.C., Sete I e seu filho Ramsés II, construíram um templo dedicado a revelar a existência da reencarnação. O templo era formado por dois pátios fechados, dois enormes salões com altíssimas colunas, sete santuários e uma série de câmaras e áreas de serviço. Osíris era o senhor da reencarnação. Representava a força que impulsiona o processo evolutivo do homem através de muitas vidas, transmutando-o num ser perfeito e imortal. Neste templo, os sacerdotes do Olho de Horus revelaram que a reencarnação é um processo evolutivo criado por Deus para permitir que o homem compreenda a evolução do universo. A informação na consciência é ampliada lentamente, através de muitas vidas, para transformar a ignorância dos seus filhos em sabedoria. Um processo que converte espíritos inocentes em seres experientes, que entendem a razão da sua existência. A reencarnação transforma um ser denso e rígido que permanece na baixa vibração do medo num ser flexível, etéreo, que vive na frequência altíssima do amor. Aos poucos, a sucessão de vidas transforma um homem animal num ser sábio e respeitoso, capaz de manipular imensos poderes com responsabilidade. Um super-homem. O processo de aperfeiçoamento se realiza na Escola Universal dos Contrastes, uma realidade de opostos, polarizada e dual, de luz e escuridão, de matéria e espírito, de sofrimento e felicidade. O contraste permite comparar as partes antagônicas. As situações opostas permitem diferenciar e compreender qual é a verdade que leva ao aperfeiçoamento espiritual, à paz e à harmonia. Esta porta só se abria quatro vezes por ano. Quatro dias significativos que uma sociedade orientada e regida pelos astros demonstrava através de sua arquitetura seu conhecimento dos movimentos do Sol. Esses dias de equinócios e solstícios definiam os ciclos climáticos da Terra. As quatro esquinas do Sol marcavam as mudanças de estação, a enchente do Nilo, o tempo do plantio e da colheita. O primeiro raio de Sol entrava pela porta do templo, iluminando o interior do santuário de Amon-Ra, a barca de ouro. A nave simbolizava o caminho da consciência na Terra, o do Sol nos céus, a causa dos dias e dos anos, num universo que nunca se detinha. O povo só podia entrar até esses pátios para participar das cerimônias que se realizavam ao entardecer e ao amanhecer de solstícios e equinócios, como em todos os templos do Egito. Este primeiro salão continha informação sobre o tempo e o espaço, os ciclos zodiacais que produzem ritmos, tempos difíceis e fáceis, a alternância necessária no universo de contrastes. É nesse mundo de ciclos que o Espírito encarna repetidamente para sentir na própria pele situações que lhe permitam compreender quais são os valores que estruturam o universo. Em cada vida, adota uma nova personalidade, com outra família, em outro lugar e tempo, para experimentar situações definidas por um novo destino. Tem uma mente livre para decidir como agir nas situações que enfrenta e para analisar o resultado de seu comportamento. É assim que evolui ao tomar milhões de decisões e avaliar os seus resultados. Curiosamente, numa dessas vergas, há uns símbolos muito estranhos, que chamaram a atenção por sua semelhança com helicópteros e objetos voadores. Milhares de histórias se teceram querendo explicar o seu significado. Há os que dizem que nessas vergas foram escritas mensagens para os homens do futuro. E no momento em que estes símbolos forem entendidos pelos visitantes do templo, chegará a nova era de aquário e a humanidade viverá o fim de um ciclo e uma mudança transcendental. 36 colunas sustentam o alto teto do salão seguinte, dedicado à ordem universal, ante as sete capelas que arrematam o templo. Num dos muros aparece Isis, irmã de Osíris, que rege a consciência do homem, representado pelo faraó sete primeiro, que tem o cajado de pastor de toda a humanidade. Dá o sopro de vida, o instante divino em que o espírito encarna num corpo, para encontrar verdades sobre o universo ao compreender os resultados de suas decisões na vida. Em cada vida se tem um novo corpo que obedece às decisões da mente e envia permanentemente informação do mundo exterior através dos sentidos e terminações nervosas. Vida após vida, o homem experimenta uma série de circunstâncias ao se relacionar com outros seres. Os acontecimentos difíceis são a lição que veio aprender, o destino que lhe corresponde. A reencarnação transforma o homem pouco a pouco num ser tolerante, alguém que aprende a respeitar os outros, a não querer mudar ninguém, a ser flexível, pois compreende que todos têm a sua missão. Evolui e entende que experimenta aquilo que tem que aprender, que tem o que precisa, que tudo o que acontece é perfeito, que os contrastes existem para a compreensão do universo e assim desenvolvem uma grande confiança em Deus. transformam o sofrimento em paz, a intolerância em respeito, a agonia em harmonia, em contra à felicidade. A reencarnação transforma um homem mortal com limitada consciência temporal num ser imortal com consciência permanente, que pode entrar e sair voluntariamente da matéria. O homem tem mais que uma vida. A morte é apenas uma porta para mudar as circunstâncias e receber outro destino. Cada vida é uma lição diferente, uma parte do processo de aperfeiçoamento para chegar cedo ou tarde, através do respeito e da paz interior, à imortalidade. A revelação egípcia estabelece que cada espírito passa por esse processo de aperfeiçoamento durante um ciclo cósmico, uma volta do sistema solar ao redor do Sol central da galáxia. Durante esse período de tempo, 25.920 anos, o planeta Terra passa por cada uma das 12 constelações das estrelas que formam os 12 signos zodiacais na abóbada celeste. Isso acontece para que o espírito receba as diferentes energias e forças das estrelas durante 12 eras de 2160 anos, 12 ciclos que produzem diferentes processos e estados. Durante essa volta, o espírito reencarna umas 700 vezes em diferentes corpos, lugares, tempos, circunstâncias, condições e personalidades. Durante essas vidas, acende do primeiro ao sétimo nível de consciência. em cada vida aprende algo diferente. Cada vez nasce marcado de maneira diferente pelas forças irradiadas pelas estrelas. Para revelar esse processo de aperfeiçoamento, de reencarnações, os sábios egípcios criaram o mito de Osíris. Uma história com duas forças opostas que se manifestavam na mente e no universo polarizado para permitir a evolução. A mente do homem, influenciada pela tensão entre essas duas forças fundamentais, decide comportamentos e ações que produzem resultados com os quais se aprende. O sofrimento permite entender a felicidade. A angústia permite entender a paz. O mito tinha quatro personagens fantásticos, quatro irmãos que se juntaram de maneira natural e ao fazê-lo representaram duas forças opostas, a luz e a escuridão. Osíris e Ísis representam a força da luz que impulsiona o homem à espiritualidade, à harmonia, a avançar para aperfeiçoar a consciência. São o motor das reencarnações. Sete e Ísis simbolizam a força da escuridão que impulsiona o homem à materialidade, aos prazeres sensoriais, à densidade da inconsciência e à imobilidade da ignorância. Osíris é a força ativa masculina, à vontade baseada nas certezas adquiridas, na informação verificada para impulsionar ações que produzam harmonia, paz e felicidade. A forma simbólica de Osíris é a de um homem envolto em faixas, um espírito envolto pelo corpo. Tem uma coroa branca, a consciência em formação sobre a sua mente, com duas plumas laterais, as duas forças polares do universo, a dualidade contraditória que lhe permite comparar para compreender a verdade. O que é verdade? Em sua mão esquerda, leva o gancho de pastor, a força que guia o rebanho humano pelo caminho das transformações e dos ciclos. Na mão direita, leva o instrumento que separa as espigas boas das ruins. Cada decisão, cada colheita produz o resultado de um sofrimento. As espigas ruins são de harmonia. As espigas boas são a consciência ao compará-las, o que permite o aperfeiçoamento. Sete representa o peso da animalidade original que atrasa a espiritualização da matéria. É a vontade egoísta de obter o prazer, ainda que isto cause caos e sofrimento aos outros. É o instinto que domina. O confronto dessas duas forças ativas e masculinas é seguida pela parte passiva e feminina. Ísis gera as emoções superiores, as intuições, no mundo interior. Recebe a inspiração e produz as ideias, a busca e a adoração de Deus, o êxtase. Neftis recebe as sensações e os desejos gerados pelo corpo. Gera a análise elementar perceptiva do mundo exterior através dos sentidos. ao fundo do salão da Ordem Universal encontram-se sete santuários que são o coração do templo. Explica as fases do Gênesis, a aparição do pensamento humano e os princípios divinos, as forças que impulsionam seu processo de aperfeiçoamento. O primeiro santuário está dedicado ao nascimento do faraó sete primeiro que representa no templo o nascimento da consciência do homem no universo. A primeira é a cena simbólica. O sumo sacerdote da escola de Horus coberto com a pele de um jaguar, a força da animalidade original abandonada, ajuda no nascimento do faraó sete primeiro. Nasce a consciência que pode participar da evolução do universo. Tote, um homem com cabeça de íbis, simboliza o verbo divino, que dá nome a tudo que existe. representa o princípio multiplicador do único Deus que ao nomear cria um ser divino. Tote carrega o livro do destino onde anota as transformações de cada espírito, os nomes e formas, as diferentes personalidades na cadeia de reencarnações que nos levam à imortalidade. cada espírito recebe um corpo, um nome. Neste caso, sete primeiro, uma personalidade temporal como o faraó, determinada pelo ciclo e pelas circunstâncias onde cumprirá seu destino temporal de aprendizagem. Tote escreve em seu livro o nome dentro de um laço chamado cartucho egípcio. Cada laço tem um nó na sua base e representa uma das vidas temporais do Espírito Eterno. O nome é a vibração da palavra divina que dá forma ao corpo e define a personalidade temporal do Espírito Encarnado. Em cada vida tem-se um nome diferente. É uma lição de cada vez. O destino define as circunstâncias que são necessárias viver para que se aprenda. Tote é o Escrivão dos Céus. Arquiva a lição que o Espírito Encarnado deve aprender no livro do destino e no momento da sua morte escreve os sucessos obtidos. Ele é o ser responsável pela palavra. É o inventor da linguagem, da escrita e do intelecto que retém, compara e analisa. Ao lado de Tote está Seshat com a sua coroa de sete pétalas. Sete é o número do processo. Sete são os níveis da mente do homem. Ela escreve na matéria o nome do faraó dando lugar a seu atual ciclo temporal. Parte do mito de Osíris é o chamado julgamento dos mortos. Acontece quando o Espírito do morto chega ao Doat, uma dimensão além da física para encontrar-se com as forças que impulsionaram a sua mente no universo de contradições que é a vida sobre a Terra. No Doat revê a sua vida, avalia seus atos e eleva o que aprendeu sobre o universo até sua consciência permanente antes de reencarnar a fim de que continue o processo de aperfeiçoamento. Anubis, um homem com cabeça de chacal, guia o espírito do morto nesse mundo imaterial. O chacal simboliza a força guia. Os egípcios perdidos no deserto reencontravam a civilização seguindo as suas pegadas. Anubis coloca o coração na balança dupla de Maat, a deusa da verdade e da justiça. O coração é o símbolo do que o morto sentiu, pensou, decidiu e fez. O contrapeso é a leve pluma da verdade que determina se aprendeu a lição devida. Precede a Tote um homem com cabeça de íbis que simboliza o único Deus quando multiplica os seres da criação. Ele pesa o resultado de cada decisão. Avalia o seu comportamento em cada circunstância difícil do seu destino, a lição essencial nesta encarnação. Ele escreve o livro do destino, os registros akáshicos, as transformações de cada espírito em seu processo de evolução, o nome que usou, a forma que adotou, o lugar onde nasceu, as circunstâncias que experimentou e os resultados obtidos. Uma estranha figura composta de partes de vários animais observa. Representa as formas encarnadas pelo espírito, as diferentes formas de animalidade original. É a força animal que impulsiona o espírito em direção à matéria, a paixão, o desejo, as sensações do corpo. É a força de sete, o lado escuro de todo ser humano, o que atrasa o seu processo de evolução. O espírito eleva as compreensões verificadas por sua personalidade temporal até sua parte eterna e recebe de Toth um novo destino, uma nova lição e uma nova vida para viver. sai guiado por Horus, a luz de sua própria consciência, a que o espera no momento de sua liberação definitiva, quando terminam seus ciclos de reencarnação, porque já aprendeu tudo. Indica-lhe que entre no santuário de seu novo corpo, onde estão as outras forças que impulsionam a sua consciência. Ali, presidindo, se encontra Osiris, força que impulsiona o processo em direção à espiritualização e ao abandono das paixões animais. Está acompanhado de Isis e Neftes, suas conexões com as sensações e emoções do corpo que ocupa nesta nova vida em que acaba de nascer. Os três santuários seguintes estão dedicados ao único Deus adorado pelos egípcios, aquele que está em todos os lugares. Contudo, eles o viam em três fases diferentes, três momentos diferentes de um só Deus. O Egito é um país de um só Deus e sempre foi assim. Só que para eles, esse único Deus, essa única e total consciência se manifesta no universo em três diferentes momentos do Gênesis. Os sacerdotes utilizaram três nomes diferentes para essas três fases da criação, para comunicar fácil e gradualmente como compreendiam Deus. Na primeira fase da criação, antes da manifestação do universo, existia apenas um Deus absoluto, a unidade inicial, a quem chamaram de Atom Ra. Nunca foi representado com uma forma física e nos hieroglifos era desenhado como um disco dourado, um sol simbólico, fonte da luz. O santuário de Atom Ra era o primeiro dos três. Atom Ra é o Deus absoluto, que existia antes da manifestação do universo. Ele é a unidade, a matéria-prima, o caos que contém tudo em potência, o nada, o grande princípio, a própria essência de todas as coisas, o Espírito divino, eterno, imutável, que sabe tudo e está em todas as partes. O santuário seguinte é o de Ptah, Deus na hora em que a sua vontade manifesta a criação e dá lugar ao universo. Na segunda fase, Deus ativa a sua vontade, sua energia divina para manifestar o universo e cria a matéria. Esse Deus que cria o universo foi chamado de Ptahá. Nos escritos sagrados, está representado por um homem envolto em faixas que segura um bastão composto de três símbolos. O Ankh, ou símbolo da energia vital criadora, que se manifesta como vida nas pulsações do sistema vascular. A força divina é chave da vida. O UAS, que representa a artéria principal, simboliza o canal por onde flui a energia pelo corpo. Também tem a forma de um bastão que utilizavam no campo para controlar serpentes. O controle da corrente vital, a serpente energética, o Kundalini que sobe pela coluna vertebral. O Jed, que simboliza o eixo de crescimento e desenvolvimento de todo o ser vivo, a coluna vertebral que estrutura todos os seres, dando forma aos diferentes corpos. O bastão de Ptah tem, portanto, uma profunda simbologia referente à energia que gera a vida. Ptah representa o momento em que a vontade ativa de Deus manifesta uma força sobre si mesmo que condensa sua substância original, a que chamamos espírito. Este reage, criando uma força contrária expansiva que põe o universo em movimento. Essas duas forças contrárias polares produzem momentos de equilíbrio que criam o cosmos, os planetas, à natureza. Os cientistas atuais chamam esse momento de Big Bang. A força que condensa é chamada de força centrípeta. A reação expansiva chamam de força centrífuga. Desde Einstein, se aceita que a matéria seja uma forma de energia, uma coagulação ou condensação de luz. O espírito é considerado a substância original que, por sua própria natureza, imprime sobre si. mesmo uma força que a comprime num volume na matéria que é luz com densidade. Ao fazê-lo, gera automaticamente uma força contrária que tenta soltar-se da forma em que está comprimida, conseguindo, como resultado, o movimento e o tempo. A terceira e última fase da criação é quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com a mesma capacidade de criação e de consciência. O chamaram de Amon-Ra. O principal símbolo de Amon-Ra é sua enorme coroa que simboliza a consciência que toma forma no mundo dual. Por isso, está dividida em dois ramos que saem da unidade. Cada ramo tem sete folhas, sete níveis por onde passa a consciência desde o momento em que encarna pela primeira vez no corpo de um homem até o momento em que se ilumina, livrando-se das limitações materiais. Quando a classe dos sacerdotes desapareceu, o sentido desse símbolo se perdeu. Isso fez com que se acreditasse que praticavam a idolatria num sistema religioso com muitos deuses. No entanto, o antigo Egito sempre acreditou em um único Deus. Basta entender o sentido de cada símbolo para revelar a sua aparente e complicada teologia e descobrir que é tão simples quanto a sua geografia. No templo de Osíris em Abidos, o único Deus em cada uma das fases da criação tem o seu próprio santuário. O último santuário é o de Amon-Ra. representa o momento em que no universo existente Deus cria o homem à sua imagem e semelhança com o propósito de conscientizá-lo sobre a própria vida. Esta é a capela central do templo, dando importância central ao aparecimento da consciência no universo. em seus muros aparece o símbolo do Deus Amon-Ra e o faraó como o homem consciente que agradece pela vida aceitando suas partes de luz e de escuridão, de gozo e de dor, compreendendo-a como um processo de aperfeiçoamento. A Mon-Ra também simboliza de maneira fálica a multiplicação da consciência com um falo à altura do umbigo, o lugar de onde cresce o homem. Usa sempre alguns dos símbolos sagrados, a chave da vida ou o canal da energia. O universo e sua essência o homem evolui até a consciência absoluta. O destino divino do homem é chegar ao passo seguinte da evolução, um ser espiritual e supramental. O faraó envolve a Mon-Ra com uma capa transparente representando o dar forma a Deus na mente do homem para que compreenda a razão da existência. Aponta com seu dedo para o terceiro olho, ponto reconhecido em muitas religiões e cultos como a porta além do físico. A Mon-Ra recebe uma taça em forma de coração que contém o amor e a sabedoria armazenada pela evolução de todos os homens. As três capelas seguintes estão dedicadas da seguinte maneira. A primeira a Osiris, a segunda a Isis e a terceira ao filho de ambos, Horus. Na criação polar que se manifesta como luz e escuridão, Osiris e Isis representam a luz, o avanço da consciência através dos ciclos de vida, morte e renovação. A polaridade contrária é representada por Sete, a força da escuridão que detém o homem, a matéria condensada, as paixões animais. Horus nasce quando a luz triunfa sobre a escuridão. É o filho de Osiris e Isis. Representa o momento em que cada ser espiritualiza a sua matéria, deixando para trás a sua animalidade original, transformando-se num ser sem limitações, consciente de todas as vidas que viveu. Osiris aparece nos muros de seu santuário com diferentes chapéus simbólicos na cabeça, momentos distintos do processo de aperfeiçoamento, diferentes etapas e estados adquiridos. O processo de evolução acontece simultaneamente de duas maneiras. Um processo visível e exterior de evolução física, onde uma forma cada vez mais sofisticada de corpo é mantida e transmitida continuamente através da hereditariedade. E um segundo processo invisível de evolução do espírito através da reencarnação, em direção a graus cada vez maiores de consciência até chegar o momento do nascimento de Horus no interior de cada homem. Num processo de autotransformação se abandona a animalidade original, o peso morto da subconsciência corporal e a luz da consciência ilumina tudo. No santuário de Isis se explicava aos iniciados a existência de um princípio feminino capaz de gerar luz. Seu nome significa trono. cada imagem simbólica expressa um pensamento de uma maneira muito simples além da linguagem. Na filosofia esotérica se diz que cada símbolo tem sete chaves. Isis é simbolizada por uma mulher com um abutre na cabeça sobre o qual se apoiam dois chifres de vaca que sustentam um disco dourado. Osíris e Isis representam duas forças gêmeas orientadas à espiritualização da matéria à evolução da consciência. No mito converteram-se em irmãos ou em marido e mulher. O abutre é um pássaro que voa e que é totalmente dedicado à sua cria. Em seu interior transforma as substâncias em decomposição convertendo-as em alimento em nova vida. A vaca representa o princípio nutritivo. Seus chifres têm a forma da lua, a mãe dos ciclos. Sustentam o disco dourado, a luz do sol, fonte da vida, a luz da consciência. Na reveladora história mítica, Osíris e Isis governavam o Egito. deram forma às suas leis, foram um instrumento da civilização, ensinando-o respeito e a busca de Deus. Depois disso, Osíris prosseguiu sua busca em outras dimensões, a outras verdades e outros conhecimentos, deixando o reino, símbolo da mente, nas mãos de Isis, sua esposa e irmã. Sete, seu outro irmão, a força animal obscura, queria apoderar-se do reino, da mente do homem e de Isis, por quem estava loucamente apaixonado. Quando Osíris regressou, Sete, em conspiração com outros 72 nobres, o convidou a um banquete ao qual levou um belo sarcófago talhado na madeira, do tamanho exato de Osíris. Declarou que o daria de presente a quem se ajustasse nele perfeitamente. Um a um, eles experimentaram e quando Osíris se deitou em seu interior, os conspiradores fecharam a tampa e selaram-na com chumbo. Depois, atiraram o sarcófago no nilo. Sete, que representava a parte animal e passional de todo ser, tomou posse da mente, limitando-a a sensações e desejos do corpo. Os conspiradores simbolizam as reencarnações que a consciência presa no sarcófago do corpo tem que viver durante um ano cósmico para transformar a matéria em espírito. Setenta e dois anos se passam enquanto a Terra percorre um arco de 30 graus de cada constelação na abóbada celeste. Doze constelações ocupam os 360 graus do firmamento às doze eras zodiacais. A grande volta do sistema solar, chamado ano cósmico, dura 25.920 anos. Segundo o mito, o sarcófago com Osíris chegou às costas do Líbano, onde, preso a uns galhos de Tamarga, converteu-se numa bela árvore que o contém em seu interior. O rei desse lugar viu a bela árvore e a cortou para fazer uma coluna do seu palácio, sem saber que o sarcófago continuava incrustado em seu interior. depois de muitas aventuras, Isis resgatou o sarcófago e o trouxe de volta ao Egito. Quando Sete descobriu, cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalhou-os por todo o país. Entretanto, Isis percorreu o Egito e encontrou uma a uma treze das partes, todas menos o falo de Osíris, que, segundo a lenda, foi devorado pelos peixes do rio. Um simbolismo do abandono da sexualidade e da animalidade originais. Isis, ajudada por Toth, conseguiu unir os pedaços do corpo de Osíris e teve uma comunhão espiritual com seu marido. Ela ficou impregnada de sua essência e engravidou de oros. oros representa a iluminação quando se abandona a roda de reencarnações, pois já se adquiriu a sabedoria necessária para não perder nunca mais a consciência adquirida. Esta história simboliza a evolução, o processo do espírito do homem desde a primeira vez que encarna num corpo até que, depois de muitas vidas, através das emoções superiores, da inspiração e da intuição, alcança a iluminação e a sabedoria para sempre. O último santuário do templo é o de oros, a porta que se abre às estrelas. Oros representa o momento da ressurreição, da iluminação e da imortalidade, o fim das limitações materiais, o momento de ver todas as vidas vividas, mantendo para sempre a consciência adquirida. A revelação afirma que o espírito do homem, depois de muitas vidas, chega a um nível de sabedoria em que compreende a razão de sua existência e as forças fundamentais do universo. A compreensão obtida por seu espírito, com o resultado das experiências de muitas vidas, o leva ao ponto de harmonia em que pode libertar-se da roda de reencarnações e limitações da matéria. a matéria. Esse momento acontece quando respeita os outros, aceita que tudo que ocorre é perfeito e permanece em paz e harmonia. Quando armazena altos níveis de energia vital e resolve, com toda a sua vontade, dedicar buscar a Deus em somente uma vida. se ao chegar a esse nível, decidir esforçar-se para conseguir a perfeição, abre a porta ao caminho de Horus, à transformação que permite o abandono da roda de reencarnações sucessivas. Horus representa o triunfo da luz sobre a escuridão, o domínio da animalidade original, o fim das limitações materiais, o passo definitivo da ignorância à sabedoria, a porta dimensional que o leva acima das hierarquias do universo. Horus é simbolizado por um falcão dourado que tudo vê, que voa livre como um espírito, por cima das circunstâncias materiais. Todos avançamos e reencarnamos, impulsionados pela força de Osíris, e levamos dentro de nós a semente de Horus, a passagem à imortalidade e à consciência permanente. Só poderemos chegar lá aprendendo a ser flexíveis, a valorizar o que temos, a aceitar as circunstâncias e as pessoas que nos rodeiam e a agradecer pela oportunidade de estar vivos para tomar consciência de que fomos criados por amor. por amor. Legenda por Sônia Ruberti